Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pau, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pau, levanta a mão e grita E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que peperca malcriada Ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que peperca malcriada Caraca, moleque, que peperca malcriada Caraca, moleque, que peperca malcriada Novinha tá demais, apavorando a festa Caraca, perereca, caraca, perereca Novinha tá demais, abri bem as pernas Caraca, perereca, caraca, perereca Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Taca, peru pra sair menina, novinha que quer pau, levanta a mão e grita Taca, peru pra sair menina, novinha que quer pau, levanta a mão e grita E ela só tem 16 e te acabar com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada, ela só tem 16 e te acabar com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, mas que pepeca malcriada Novinha tá demais, apavorando a festa Fica, perereca, fica, perereca Novinha tá demais, abre bem as pernas e fica, perereca Fica, perereca Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau, tchau 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 Tchau